Música Daqui a pouco a gente vai embora Toma o anel, velho Por mim pode correr nessa janela, né Eu nem domingo, eu nem polido E agora que eu não meio tava vendo E não contigo, tudo, e não contigo E quando eu morrer nessa janela, né Eu nem te ligo, eu nem te ligo E agora que eu não meio, eu nem polido E não contigo, tudo, e não contigo E não contigo, tudo, e não contigo E não pode correr, como é que eu não sei E não pode correr, o coração Vão, vem lá sentar, tanto mal Vão desveste, tanto bem Eu só me fiz, eu perdi a paciência E o igual que estou falando Eu nem polido, eu nem polido Eu não sei o que estou falando Eu nem te ligo, eu nem te ligo Não, 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 não Eu não contigo, eu não contigo Eu não contigo, eu não contigo Não vou fazer comparação Não sei mais o que é real Me cruzes que sim Tá muito bem E só me fiz Eu perdi a paciência Se lembra Que eu estou feliz Não pode morrer 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 Não posso morrer Eu perdi a paciência Orro FROM É uma para Irrestre Eu perdi a paciência Não haveria Não pode morrer Não pode morrer E aí